Já está filmando, tá? Já está ouvindo. Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso evento, o nosso quinto colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura e quarto encontro do EMEG, que é esse grupo de pesquisa que trabalha com a questão da comunicação, da cultura, da informação, com algo que tem que ser emergente, realmente que a gente tem que fazer no hoje, não esperar para o amanhã. O nosso tema do evento é a emergência da comunicação comunitária e do ativismo digital por uma sociedade mais democrática. Como vocês sabem, hoje nós começamos às 9 horas, nós já tivemos a mesa com a nossa conferencista, a Maria Soledad Segura, lá da Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina, que está conosco aqui os dois dias. Tivemos também a mesa Comunicação, Cultura e Ativismo Midiático. Quem não conseguiu acompanhar, depois pode entrar no canal da Casa de Rui Barbosa, ali no YouTube. Estão saindo todas as mesas, estão ao vivo pela internet, também vão ficar gravadas no canal da Casa de Rui Barbosa, ali no YouTube. Bom, agora nós vamos ter o painel sobre Economia Política, da Comunicação e da Cultura e Novas Tecnologias. Esse painel é muito interessante, porque ele vai exatamente mostrar as pesquisas que estão sendo feitas na área. Tudo que nós precisamos até entender, até um pouco mais, de o que está sendo pensado, como é que está sendo pesquisado, como é que os nossos grupos de pesquisa, os nossos programas de mestrado e doutorado também estão trabalhando com essas áreas. Então, para começar, nós vamos analisar um pouco sobre mídia comunitária na Rocinha. Quem vai falar sobre esse tema é a Landa Moreira. Ela é aluna aqui do nosso mestrado, da Casa de Rui Barbosa, nosso mestrado de Acevos e Memória. Então, por favor, Landa. Pode pegar o microfone sem fio, só apertar. Obrigada. Enquanto a Landa está colocando, é importante a gente enfatizar que essas pesquisas, elas são fundamentais até para a gente tentar entender como é que as comunidades, como é que a nossa área realmente está levando em consideração essa área de comunicação, dessa parte de cultura, essa parte de como as informações estão sendo desenvolvidas, como é que a gente está pensando no cenário e que material a gente está analisando também nos nossos centros de pesquisa. Landa. Boa tarde a todos. Boa tarde às meninas da mesa. Estamos com uma mesa florida, só tem mulheres. O meu nome que eu gosto, que eu amo, que eu adoro, que eu uso é a Landa Araújo, mas a gente tem um nome institucionalizado, digamos assim, até para a questão do meu estado mesmo, que é a Aderlândia. Mas, por favor, não repitam isso, nunca mais na vida de vocês. E, na verdade, eu vou falar sobre uma rádio comunitária, que existe, quer dizer, uma rádio, não necessariamente comunitária na questão do conceito, mas uma rádio de comunidade, uma rádio que funciona dentro da Rocinha. e não sei se todo mundo aqui conhece a Rocinha, acredito que sim, porque ela é uma favela-barrio bem próxima de todos nós, aqui na zona sul do Rio. Ela fica entre São Conrado e Gávea. O último censo feito pelo IBGE foi um censo que indicou mais de 69 mil pessoas que vivem ali, mais de 69 mil habitantes. e a Rocinha já foi comparada até a Nova Iorque, porque é aquele lugar que não para, é aquela cidade luz que funciona praticamente 24 horas por dia. É claro que, hoje em dia, com os efeitos da questão da violência, do que a gente acompanha todo dia em relação à questão de tráfico, com mudança de intrigas e brigas entre os próprios traficantes locais. Muita coisa mudou, mas o comércio continuou. Se você chegar hoje na Via Ápia, que é a principal, digamos que, estrada de chegada da comunidade, se chegar lá meia-noite, uma hora da manhã, os restaurantes estão funcionando, os restaurantes japoneses, o podrão do lado, a batata frita do outro lado, enfim. A Rocinha não para, ela vai estar sempre funcionando. E você pode escolher entre o forró ou o pagode que tem ali próximo, a pizzaria ou um restaurante mais sofisticado. Ela é, de verdade, uma favela-bairro, uma comunidade que difere um pouco das outras por essa questão mesmo de indas e vidas de pessoas, essa miscigenação social, essa mistura de pessoas de classes, de religiões, de gostos. Ela é um grande caldeirão em efervescência o tempo inteiro. Aí, como eu falei para vocês, o IBGL indicou 69 mil, mas eu já fui moradora da Rocinha e eu sei que há uma discordância muito grande em relação aos números. São números nunca oficiais que acabam tornando-se oficiais, porque quem mora ali na comunidade ou quem lida ali todo dia, conhece. Então, até peguei uma matéria para evidenciar para vocês. Eu acho que vocês não estão enxergando direito aí. Não está muito legal a questão da configuração aí. Mas ali vem dizendo que o... Espera aí, deixa eu respirar. Ali vem dizendo que o presidente da Associação de Moradores discorda dessa questão dos números. E ele levanta que para ele existem em torno de 180 a 220 mil pessoas na Rocinha. Então, eu coloquei ali a matéria do IG, do G1, para poder evidenciar um pouquinho essa afirmação, que é um número que a gente acaba trabalhando. Eu já vi filmes sobre Rocinha que levantaram até 300 mil pessoas. Eu também sou jornalista. Nas matérias que eu escrevo, eu sempre levanto em torno de 200 a 250 mil, porque realmente a Rocinha é enorme, ela não para de crescer. Ultimamente, ela cresce muito mais verticalmente também, por ser uma comunidade muito bem localizada. As pessoas precisam trabalhar próximo da Zona Sul. Então, elas estão sempre por ali, Rocinha e Vidigal. Aqui eu vou falar um pouquinho de cada mídia local da Rocinha. A Rocinha começou, na verdade, com um jornal chamado Katana, que eu não coloquei ali porque ele não funciona mais dentro da comunidade. Ele é um jornal que começou há muito tempo atrás, praticamente há 30 anos. E depois a gente também teve o Rocinha Notícias, que era dirigido até pelo Carlos Costa, que trabalhou comigo, trabalhou até com a minha amiga ali também, numa ONG que eu trabalhei, numa instituição de terceiro setor, mas também não funciona, também era um jornal impresso. E agora a gente tem muito mais versatilidade nessa questão por causa das redes sociais, internet. Então, o Michel, que é um garoto super novo, que está trabalhando na área, está estudando jornalismo na PUC, ele criou Fala Roça. O nome é maravilhoso. E ele tendencia para a questão mesmo da valorização do nordestino na Rocinha. Não que ele deixe de fazer as notícias que tem que fazer, dar as pautas que tem que dar, mas é um jornal que funciona dentro da comunidade, levantando essa questão do nordestino. Tem um site e tem uma página também. E o Michel está sempre em voga hoje em dia, ele responde muito pela Rocinha. É uma grande representatividade dentro da Rocinha. Ele, a irmã dele, é a Michele. São pessoas novas que estão cheias de gás. A gente tem o Rocinha.org também, que tem mais de 10 anos que ela funciona, mas ela não é expressiva na área de pautas de matéria. Se você entrar no Rocinha.org, você vai ver que eles reproduzem muitas matérias que já existem, de outros sites e tudo mais. Você vê uma matéria que está lá ainda em destaque, que é uma matéria de 2012 da Vogue, falando que jovens da Rocinha seriam fotografados para um trabalho publicitário internacional. Mas isso é uma matéria de 2012. Mas o Rocinha.org hoje em dia funciona muito como uma ONG dentro da comunidade para fazer distribuição de ingressos para teatro, ingressos para shows, trabalham com essa questão de assistencial. Por exemplo, teve Dia das Crianças, agora teve festa, com entrega de brinquedos. Eles sempre, em Páscoa, fazem esses tipos de ações dentro da Rocinha. E o faveladarocinha.com, eu não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui é o Fala Roça, aqui é o rocinha.org, e aqui é o faveladarocinha.com. O faveladarocinha.com, ele já começou mais com essa pegada jornalística. Foi onde o Eduardo começou, que hoje em dia também está aí sempre nas mídias, dando entrevista, falando sobre a Rocinha e tudo mais. E o site foi hackeado, agora, perto da época eleitoral. Então, eles trabalham com a página deles no Facebook, fizeram um editorial agora sobre essa questão política, qual é a posição política deles nesses tempos que a gente tem vivido. mas a página deles foi hackeada. Eu fiquei meio assim. Eu entrei na página, não vi, aí eu falei com o Leandro, que é um dos pensadores do faveladarocinha.com. E o Leandro também já trabalhou, fez aquele projeto no RJTV dos jovens que falam sobre as favelas e tudo mais. Ele gravava e a Cecília falava. Era a apresentadora. Ele foi apresentador algumas vezes, mas ele ficava mais atrás das câmeras. Tanto que hoje ele trabalha na TV Globo como câmera. E ele tem esse projeto do faveladarocinha.com. E aí, ele falou para mim, Landa, o site foi hackeado, a gente está tentando retomar a página, apesar de ser difícil. Então, eles estão, uma expressão maior hoje em dia mesmo, dentro do Facebook, na página do Facebook. Mas o faveladarocinha.com, ele tem uma visão bem parecida com o site que eu já trabalhei. Eu trabalhei no Viva Favela, que foi um projeto de 2001 da ONG Viva Rio, que falava sobre as comunidades. Eram matérias diferenciadas do que a gente estava acostumado naquela época, daquele cotidiano. Tirava essa questão de guerra, essa questão de drogas, essa questão de divisão de asfalto e favela, para levantar as pautas legais. Eu lembro que a minha primeira matéria foi Tem Gringo na Laje. E eu acompanhei uma empresa particular que fazia um passeio dentro da Rocinha, que eles subiam de moto e desciam a pé. Eu acompanhei isso, entrevistei turistas na época. Isso foi em 2001, se eu não me engano. Não, 2005. A matéria foi em 2005. O projeto começou em 2001. Então, hoje em dia, a favela da Rocinha tinha essa visão de reunir os alunos que estivessem na área de comunicação, ou os interessados, para poderem escrever, falar, ter uma coluna sobre a Rocinha. E não necessariamente sobre a Rocinha, sobre assuntos que são de interesses de todo mundo. Aqui a gente tem o Rocinha em Foco, que é uma página também. O Rocinha em Foco chama muita atenção, porque ele tem mais de 90 mil curtidas. É uma página que tem um linguajar muito, de igual para igual, rápido. Gente, olha só, perderam esse cachorro, é de alguém? Em minutos as pessoas compartilham, aparece o dono do cachorro. A gente está faltando água em tal lugar. Não que os outros não façam esse serviço, mas por ser dentro de uma rede social, eu acredito que a comunicação seja mais fluida. E às vezes está tendo questões de violência. Gente, não frequentem aquela parte agora que está tendo tiro, que a gente soube. E às vezes é claro que multiplicam informações nem sempre tão verídicas quanto o olhar jornalístico que a gente tem que ter, mas não deixam de passar a informação para os moradores ali. E a gente tem o Rocinha Alerta, que também está com 50 mil pessoas. Tem mais ou menos a mesma ideia do Rocinha em Foco, mas levanta muito essa questão de violência, mas não só dentro da Rocinha também, fala de outros locais e tudo mais. Eles estão trabalhando, eu fiz uma pesquisa, hoje em dia eles trabalham até mais em parceria nessa questão de... Na parte de entretenimento, na distribuição de brinde, atividades, ações dentro da Rocinha, o Rocinha em Foco está sempre puxando o Rocinha Alerta, mas não são dos mesmos donos. Quer dizer, não é pensado e nem dirigido pela mesma pessoa. E a gente tem a Rádio Brisa, que é o meu instrumento de estudo. A Rádio Brisa nasceu em 1999. É uma rádio mesmo. Ela trabalha com um dial, tem um dial. E o plus da Rádio Brisa é que ela também investiu nas rádios de caixinha. De acordo com o Elias Brisa, que é um dos fundadores da rádio, tudo começou com um senhor chamado Zé do Bode, porque ele vendia o quê? Adivinha? Bode, carne de bode. E aí ele montou uma caixinha no poste para poder anunciar as promoções e tudo mais. E dali surgiu a ideia, o irmão dele gostou da ideia. E, na verdade, a Katana, a mesma Katana que eu falei para vocês, que criou o primeiro jornal, ela começou a utilizar essas rádios de caixinhas. Mas devido à manutenção, muita gente estragando e tudo mais, eles desistiram. E aí a Rádio Brisa comprou a ideia e usa já de caixinhas até hoje. Na Rocinha, usa na Via Ápia, que é um dos principais acessos, como eu já falei. De acordo com o Elias, são 50 mil pessoas que passam ali pela rádio. Gente, eu só tenho cinco minutos para falar, mas que bom! Eu estava preocupada com isso. E aí eu queria falar para vocês, na verdade, a importância do rádio. Apesar de a gente... Isso foi em 1983, a gente está em uma época muito mais avançada com a internet aí. O rádio ainda tem o seu poder e o seu valor dentro da questão comunicacional. E aí eu já falei para vocês da Rádio Brisa. A verdade, a importância da rádio é que ela seja plural, que ela trabalhe de uma forma que não tem nem para questões religiosas, não tem nem para questões políticas. E eu estava conversando com o Elias, hoje em dia ele tem uma grande dificuldade de melhorar a sua programação. Diz que as pessoas chegam lá, querem trabalhar na rádio e tudo mais, mas não é uma coisa contínua e tem sempre um interesse interno envolvido. Ou por questões políticas, ou porque às vezes a pessoa estuda a comunicação e quer estar lá na Rádio Brisa para fazer o seu trabalho, mas depois vai embora e a rádio retorna para o zero da questão de qualidade da programação, qualidade do seu pluralismo e da sua comunicação mesmo. E aí eu falei, hoje com mais tecnologia, hoje em dia tem a live, se vocês quiserem acompanhar um programa da Rádio Brisa, vocês conseguem entrar no Facebook e vocês acompanham lá a programação. Ele dá bom dia, boa tarde, boa noite, fala com as pessoas, tem gente de outros países que acompanham, que matam as saudades da Rocinha, ex-moradores, fala, manda um aula para mim, eu estou aqui. É bem interessante. E aí, uma coisa também que a Rádio Brisa já faz há muito tempo, que eu falei da questão da Rocinha em Foco, é a cobrança dos serviços. e tem uma história muito interessante. O meu objeto de pesquisa, como a gente fala, é de pesquisa, mas tem uma coisa que o Elias disse para mim, que eu fiquei bem, ele disse assim, se na Rocinha tem 200 mil pessoas, 100 mil pessoas conhecem a Rádio Brisa e ouvem a Rádio Brisa. Então, é uma rádio muito expressiva mesmo, principalmente porque as pessoas ficam passando o tempo inteiro naquele lugar, de alguma maneira ela vai ouvir aquela rádio de caixinha ali te dando boa tarde, bom dia, boa noite, e falando com você. E aí, dentro do meu objeto de pesquisa, eu quero saber qual é a importância dessa rádio para as pessoas, qual é a identidade que essa rádio tem com as pessoas, onde que as pessoas se encontram dentro dessa programação, se elas acham que são representadas dentro dessa programação, qual é o papel real dessa rádio dentro desse cenário de comunicação na Rocinha. Eu até peguei aqui uma historinha que ele estava falando sobre... dos 50 memoradores eu já falei, dentro da rádio, a rádio é expressiva mesmo, se tornou um ícone dentro da Rocinha, tanto que é aberta para programas e grupos que tenham a sua importância nacional, como, por exemplo, Sorriso Maroto já esteve lá, e a questão política também, o prefeito já foi, o que está se candidatando agora para o governador Eduardo Paes já esteve lá, todo mundo que procura a rádio para se pronunciar, o Elias é aberto a isso, ele dá essa oportunidade desde que as pessoas falem de suas propostas, e não diz ele, eu estou falando isso com as palavras dele, não queiram vender as suas propostas, entendeu? queiram esplanar, mas não enganar. E aí ele me contou uma história muito engraçada de um papagaio, que as pessoas tinham perdido, uma pessoa perdeu um papagaio, e aí eles conseguiram localizar o papagaio por conta da rádio. Eu achei isso bem interessante, porque tem várias coisas que se perdem lá, falta luz na comunidade, eles cobram, falta água, eles cobram, tudo que se trata também sobre a questão de serviço mais próximo, eles procuram a rádio. Perda de documentos, a pessoa perdeu a identidade e deixa lá, ela também acabou sendo um ponto de referência também para documentos perdidos. E é isso, vocês podem ver um pouquinho mais da Rocinha no YouTube, tá bom? Então, graças a Deus, acabou o tempo justamente na hora que eu também acabei. Queria agradecer a todo mundo. E se vocês também quiserem me mandar conteúdo para contribuir com a minha pesquisa, por favor, estou aberta. Obrigada. Obrigada, Landa. Um trabalho muito interessante, depois a gente pode fazer as questões, até para a Landa falar melhor sobre a pesquisa que ela está fazendo, ali sobre os meios locais, os meios comunitários, ali na comunidade ou mesmo na favela da Rocinha que fica aqui no Rio de Janeiro. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão das novas tecnologias, a curadoria digital, qual a importância de tudo isso, principalmente para as instituições de memória. A gente viu aí o que aconteceu com o nosso museu aqui de história no Rio de Janeiro. Cadê esse material? Para onde é que foi? Como é que a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor? Então, para falar sobre isso, mostrar essa pesquisa que está sendo feita aqui, no caso, pela Madalena Schmidt, ela está fazendo aqui também no nosso mestrado, ela vai falar um pouquinho sobre isso, da importância das novas tecnologias e da curadoria digital. Madalena. Boa tarde. Meu nome é Madalena Schmidt. O meu projeto, que ele está sendo desenvolvido pelo mestrado de memória e acervo da Casa de Rui Barbosa, e a orientadora, a professora Eula, professora, doutora Eula, e o co-orientador externo, o professor Achilles Brainer, é o ex-curador da British Library. E o meu projeto, ele é um estudo da coleção da campanha civilista, aliás, primeiro, deixa eu falar da minha atividade profissional. Eu sou analista de sistema já desde algum tempo e trabalho na área de TI, de memória e acervo, já tem também um tempinho. E comecei no IFAM, preparando bases de dados para o IFAM e para a biblioteca Euclides da Cunha, para a biblioteca do Passo Imperial, para o Museu Histórico, Belas Artes. E daí, na década de 90, que foi uma trágica modificação na área de cultura, eu fui transferida para a Biblioteca Nacional e lá eu assumi uma chefia do Núcleo de Informação Automatizada, de acervos especializados, de iconografia, de música, manuscritos. E, posteriormente, lá mesmo, a gente participou de uma comissão grande para poder estudar a Biblioteca Digital, a Biblioteca Nacional, que não é essa Biblioteca Nacional atual. E, nessa ocasião, a gente já tentava fazer a curadoria digital. Enfim, em 2010, eu vim para a Casa de Rui Barbosa antes um pouco, eu assumi a chefia de informática aqui da Casa de Rui, mas não gostei muito da experiência. E aí, fui assumir uma Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico do CNPq para estudar Biblioteca Digitais e Repositórios Digitais. E, junto com a PUC, a gente já desenvolveu o Repositório Digital aqui da Casa de Rui Barbosa, já nessa época, e já, aí sim, a gente já foi implantando a curadoria digital, já foi seguindo os passos da curadoria digital, e aí consegui fazer um trabalho bem organizado, bem consistente. E a curadoria digital passou, então, a ser o meu objeto de pesquisa dentro dessa coleção do acervo da Casa de Rui Barbosa. na diretoria de pesquisa e no setor de políticas culturais, ele foi implantado já um repositório digital, já na época, já seguimos já essa tecnologia. Oi? Passa. Enfim, a partir daí, comecei os estudos, então, e a busca pelas informações e sobre curadoria digital. A Fundação Casa de Rui Barbosa, ela é detentora de um dos acervos mais expressivos para o estudo do final do império e do início da república. E foi escolhida para fazer esse trabalho da curadoria digital, foi escolhida a coleção da campanha civilista por ela ter uma importância grande na política do país e na cultura. E o povo brasileiro precisa ter acesso ao material para entender a realidade, compreender a história e compartilhar os conhecimentos. não é? Enfim, é um produto de mestrado da... mestrado de memória e acervo da Casa de Rui. Os documentos da campanha civilista, eles estão... pode passar. Pode passar. Esses documentos, eles estão depositados no portal e dentro do portal ele tem essas subcoleções dentro desse portal. Essa coleção da campanha civilista, ela está toda espalhada na casa, em vários setores, da Casa de Rui Barbosa. e externamente também. Ela tem muito material da campanha civilista. Dentro desse portal, a cada coleção dessa, ela se subdivide em várias... várias hierarquias de busca, mas ela não atende a estruturação de metadados para poder fazer a disseminação desse acervo. tem a cronologia da campanha, que é um excelente material de estudo e as referências... Pode passar. As referências bibliográficas sobre a campanha civilista e eles estão digitalizados, mas eles não estão disponibilizados em plataformas com organização na descrição dos seus conteúdos. Eles necessitam estar inseridos em um sistema que permita organização e padronização única na descrição dos conteúdos por intermédio dos seus metadados. Então, o projeto é aplicar a curadoria digital e organizar esses dados e metadados e... para manter e preservar e agregar valores aos dados da pesquisa digital. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Tem que ser rápido. seguido. O DCC, ele tem os princípios, os passos que devem ser seguidos, que ele sugere que sejam seguidos para poder fazer a organização desses acervos que estão espalhados, esses acervos que tem na casa, tem externamente, mas eles não estão organizados numa forma de que possa ser disseminado com outros repositórios internacionais. então ele tem os passos que são 11, que é conceituar, criar, o acesso e uso, avaliar e selecionar, descartar, inserir os dados, reavaliar, ações de preservação, todos esses metadados, eles têm que ser definidos e colocados em cada coleção dentro da campanha civilista, o armazenamento para manter os dados seguros, o acesso e reutilização dos dados para garantir que os dados estejam acessíveis e a transformação para o reuso dos dados. Os metadados, eles são informações que descrevem e explicam para a recuperação e utilização e gerenciamento de recursos de informação para os objetos digitais. Ele assegura a qualidade, a localização, o acesso e preservação da informação. Existem vários metadados e o que a gente pretende trabalhar são os metadados descritivos, os estruturais e os metadados de administração e preservação. Esses são os principais que vamos trabalhar nessa coleção da campanha civilista. Pode passar para a carta. Essa é uma carta manuscrita, faz parte da coleção da campanha civilista e ela trabalhada com os metadados para poder colocar disponível em outros repositórios digitais. Ela tem que ser preparada nessa estrutura de metadados que esses metadados não são só esses dados, são muito, então, 200, 300 metadados. E você escolhe alguns e define quais os principais que você possa fazer a interoperabilidade com outros repositórios internacionais e nacionais para eles poderem fazer parte dessa disseminação do acervo de memória. Pode passar. Essa mesma carta, ela está digitada, não é, está escrita, máquina, e esses metadados que tem aí embaixo são os metadados MARC, que o outro metadado que eu mostrei anteriormente é no formato Dublin Core. Então, esses formatos, eles têm que ser colocados em cada coleção dessa campanha civilista para ele poder fazer parte do acervo para disponibilizar, para disseminar esse acervo. e a curadoria digital, ela vem para poder ajudar na organização da gestão dos acervos de memória e os procedimentos tradicionais. Eles precisam ser ampliados com novas possibilidades técnicas de organização e recuperação para atender as demandas dos usuários da internet. Ela vem contribuir para outras instituições e colaboradores integrar instituições de acervo de memória e divulgação ampla do compartilhamento e disseminação desse patrimônio. Eles precisam serem no século XXI não se pode parar no tempo. As instituições de pesquisa de memória precisam utilizar as novas tecnologias a favor da sociedade para o compartilhamento. Os dados abertos, eles, os sistemas que nós vamos que nós vamos o sistema que nós vamos utilizar são os sistemas de software livre de dados abertos e porque a proposta é fazer esse trabalho de organização com todos os sistemas de dados abertos, sistemas gratuitos. Os dados abertos, eles são quando qualquer pessoa pode livremente acessá-los, utilizá-los, modificá-los e compartilhados para qualquer finalidade, estando sujeito no máximo à exigência que visem preservar suas proveniências. As três leis, com especialistas em políticas públicas e ativistas dos dados David Eves, propôs as três leis iniciais de dados abertos. Se não tiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. E se o dado não pode ser encontrado e indexado na web, ele não existe. As leis foram propostas para os dados abertos governamentais, mas eles se aplicam aos dados abertos de forma em geral. sem os oito princípios dos dados abertos, tem que ser completos, primários, atuais, acessíveis e processáveis. O início da organização, então, desse material que está disperso da campanha civilista, ele, a ideia é fazer o levantamento dos que já estão digitalizados e trabalhar em cima desses que já estão digitalizados e que estão disponíveis em domínio público. Os documentos que estão ainda sem licença, eles não serão tratados, serão trabalhados somente esses que estão de domínio público. E os livros de licença, que não estiverem sujeitos a direito de autoria, eles não serão trabalhados no momento, serão trabalhados somente os dados que já existem na casa, que já estão dispersos, mas que eles não estão padronizados para poder fazer parte de um repositório de interoperabilidade. Os dados abertos, eles existem em milhares de repositórios de dados na web e fornecem acesso à quantidade inestimável de conjunto de dados. O acesso a este dado é fundamental para facilitar a reprodutividade dos resultados de pesquisa. Ciente disso, o Google, ele lançou, agora em setembro, ele lançou uma ferramenta de busca, Data Search, para fornecer o acesso ao conjunto dos dados. No repositório de dados da web, descobri o conjunto de dados que usam a marcação do conjunto e de estruturas equivalentes representadas no formato de vocabulário do W3C. Então, esses dados, eles precisam estar trabalhados dentro dos metadados, dentro desses vocabulários, desse padrão internacional, desse padrão de formatos, para eles poderem serem, para eles poderem ser disseminados. E assim, ele junto com o Google acadêmico, ele vai permitir encontrar os conjuntos onde quer que eles estejam hospedados, seja no site, no editor, na biblioteca digital ou em página de web pessoal do autor. Aqui tem o link desse... Pode passar? O guia pode ser encontrado nesse link, pode passar que ele vai aparecer depois. esse é uma ferramenta do Google que vai ser utilizada nessa... nesse site, onde será organizado essa coleção da campanha civilista. E ele é de dados abertos e junto com ele também será utilizado, serão utilizadas outras ferramentas de disseminação, como dentro do Wikipédia, Wikimídia, e tem um grupo que é um grupo de galerias, de bibliotecas, arquivos e museus, que você deposita as coleções na Wikimídia e você, a partir dali, você já utiliza desse instrumento de pesquisa para poder disseminar essa coleção, essa coleção da campanha civilista. A conclusão da importância dos metadados de forma organizada na estrutura dos dados e a conclusão é que iremos fazer uso das ferramentas dos softwares livres, o DSpace, o Arquivematica, o DSpace como gestão de objetos digitais, o Arquivematica para preservação dos arquivos, e ele tem os formatos MATs e prêmios, e o ICATOM será utilizado, vamos utilizar se for necessário ou ocorra, o OMECA, para identificação de acervo de museus, arquivos e bibliotecas, é o software de código aberto também, então nós utilizaremos todas essas ferramentas, o Flick, o Pinterest, o GLAM, e o ICCOMS, e o ICCOMS, e o GLAM, principalmente, para fazer a disseminação no Wikimedia, e será feita uma base de dados, aliás, já está até pronta, para poder ir organizando esse acervo de campanha civilista para poder, aos poucos, ou a cada coleção que estiver fechada, e sendo disseminada, e colocar de maneira organizada para a interoperabilidade e disseminação do acervo da campanha civilista. Tem um, que já seria, somente esse livro já seria suficiente para se fazer um projeto inteiro, porque nesse livro ele pode ser colocado, ele deve ser colocado também, ele foi editado pela Casa de Rui Barbosa, e comemorando 100 anos do centenário da campanha civilista, e ele tem um índice super interessante aqui, ele tem todas as cartas do Rui Barbosa trocadas na época da campanha civilista, quando ele se candidatou, e, enfim, como ele é uma edição nova, ele já, é possível que ele já tenha o eletrônico dele, entendeu? Então, isso aí colocaria também dentro da coleção da campanha civilista. Acabou. E aí, é só isso, acabou, não deu tempo de falar o resto. Obrigada. Obrigada. Bom, é importante esse trabalho que a Madalena está desenvolvendo, é no mestrado, é uma coisa muito interessante, porque como o nosso mestrado aqui dá possibilidade também do aluno fazer o produto, ela vai desenvolver todo o produto, desse repositório, ela vai fazer o repositório, vai descrever, vai ter tanta parte dissertativa, explicando o projeto, como é que se faz, vai colocar à disposição para que outras pessoas em qualquer instituição cultural possam fazer a mesma coisa. Ou seja, como é que eu posso preservar todo o acervo que tem numa instituição, seja ela cultural ou não? Como é que faz isso? Como é que eu trabalho com dados abertos? Então, esse trabalho que a Madalena está desenvolvendo no mestrado é um trabalho fundamental, gente. É um trabalho que vai poder ajudar todas vocês nas instituições, vai poder mostrar como é que se organiza, como se faz uma curadoria de dados, como é que se trabalha com esses dados, como é que se organiza isso e se coloca para o público. Então, é uma coisa bem interessante aquilo que a gente falou mais cedo. O que a sociedade civil está fazendo? Como é que ela está ajudando as pessoas também a organizarem as coisas e colocar à disposição? Então, esse trabalho que a Madalena está trazendo aqui para a Casa de Rui Barbosa, desenvolvendo no mestrado, é fundamental e vai realmente contribuir. Então, no final do ano que vem, ela vai terminar tudo, a Madalena defender e vai estar, a gente vai colocar à disposição também para vocês lá na nossa página IPCC, que é de Economia Política da Comunicação e da Cultura, podemos colocar também no EMEG, tanto o trabalho dissertativo também como o trabalho técnico, para que vocês vejam e façam. Esse é o nosso objetivo. Bom, agora nós vamos entrar um pouco na questão que a gente até comentou mais cedo, essa questão do envolvimento dos políticos na mídia brasileira. Então, a Luana Matos, ela faz parte do nosso projeto, ela vai falar, então, da questão da mídia e política, o caso José Farney. Quer falar em pé, sentada? Pode. Bom, boa tarde, eu não sou acostumada com o microfone. Boa tarde, primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de estar em uma mesa com mulheres, né? E, bom, como a Eola já falou, eu vou falar sobre a presença dos políticos na mídia, exemplificando com o nosso ex-presidente José Sarney. Bom, primeiramente, é necessário a gente entender o cenário da mídia no Brasil. A mídia, ela é, a gente pode dividir ela em mídia nacional e mídia regional. A mídia nacional, ela é concentrada em cinco grandes conglomerados, Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV. Já a mídia regional é que tem a forte presença de políticos. Segundo uma notícia da Carta Capital de 2017, cem prefeituras são comandadas por donos de rádios locais. E por que, justamente, por que eu quero trabalhar com o ex-presidente José Sarney, porque a sua família é proprietária do sistema mirante, no qual é partido igualmente entre Rosiana Sarney, Fernando Sarney e Sarney Filho. Bom, o sistema mirante, ele é o quarto maior grupo de comunicação do Nordeste e o maior grupo do Maranhão. Ele surge em 1981 com a criação da Rádio Mirante e em 1987 a gente tem a criação da DV Mirante com a concessão de três canais. Eu errei ali, mas são três. Eu queria que vocês se atentassem que ela surge em 1987, período no qual o Sarney está na presidência, que ele ficou de 1985 a 1989. atualmente são cinco emissoras que são São Luís, Região dos Cocais, Imperatriz, Santa Inês e Açailândia. Bom, o meu intuito aqui é mostrar como essa presença é antidemocrática e inconstitucional. Primeiro, eu trouxe o artigo 220, no qual ele diz que os meios de comunicação não podem ser direta ou indiretamente objeto de monopólio ou oligopólio, o que já mostra que a gente ter cinco grandes conglomerados é inconstitucional. Bom, o artigo 54 diz que deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com a empresa concessionária de serviço público. E aqui é importante eu salientar que os canais de televisão são uma concessão de dez anos, ao contrário do que acaba passando a imagem para a gente, como são dez anos de concessão, a gente acaba pensando que eles são donos dos canais, mas não, é uma concessão pública. Bom, e o artigo 223, ele exemplifica bem o porquê dos políticos não poderem estar presentes na mídia. Por quê? Porque compete ao poder executivo otorgar e renovar as concessões, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. E, segundo o parágrafo 2, a não renovação da concessão ou permissão dependerá da aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional. Ou seja, nós temos políticos dando concessões para eles mesmos. E aí, durante a presidência do José Sarney, a gente acaba vivenciando um momento em que essas concessões são utilizadas como moedas de troca. Eu vou ler uma citação aqui da Suzy Santos e do Sérgio Caparelli que demonstra bem isso. Abre aspas. Das 1.028 concessões distribuídas, 82 se referiam à televisão. Destas, 43 foram distribuídas no ano da votação da emenda constitucional, sendo 30 entre parlamentares de partidos aliados ao governo. Assim, o número de parlamentares proprietários de veículos de radiodifusão subiu de 55 para 146, totalizando 26,1% dos 559 constituintes. Além do apoio ao mandato de cinco anos, o ministro e o presidente também agiram em benefício próprio, autoconcedendo, respectivamente, sete e três concessões de geradores de TV, ou seja, é nesse momento que surge a TV Mirante. Bom, aqui eu trouxe outros dados, porque segundo a Folha de São Paulo, em 2015, 33 congressistas que tomavam posse declararam serem proprietários de emissoras de rádio ou TV no Brasil, totalizando 55 concessões. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que na prática a informação que chega até a gente está concentrada na mão de poucos, que é essa mídia nacional, que é concentrada na mão dos cinco grandes conglomerados e a mídia regional, que é concentrada na mão dos políticos. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de políticos. Nós temos, aqui é o Aécio Neves, esse aqui é o Colo e tem aqui embaixo, acho que é esse aqui, que é o Sarney Filho. Bom, e aí por que que é antitemocrático? Primeiramente, a gente precisa entender o que é democracia, ainda mais no atual contexto em que ela está sendo ameaçada. Então, vamos lá, o que é democracia? Abre aspas, capacidade de os sujeitos sociais e políticos darem a si mesmos suas próprias normas e regras de ação, baseada no princípio da isonomia, igualdade dos cidadãos perante a lei e da exegoria, direito de todos para expor em público suas opiniões pelas discutidas, aceitas ou recusadas em público. Ou seja, no momento em que a gente tem esse cenário, a gente não está permitindo que todos possam expor as suas opiniões em público. As informações começam a passar por um filtro, que é essa mídia e os políticos. Aqui, eu trouxe uma fala, na verdade, eu sinto duas falas do José Sarney para salientar, mostrar bem essa problemática. Abre aspas, eu criei o jornal porque eu tinha que ter um instrumento político. Todos os jornais do Maranhão foram fechados. Fiz um jornal que era nosso veículo de expor nossas ideias. Nossas ideias. Começamos a fazer esse jornal há 40 e poucos anos, um jornal político. depois, ele não podia sobreviver só com um jornal político e teve que ter um caminho. O jornal não era de empresário, não era um negócio que nós estávamos precisando, era uma inspiração do processo político. Tanto que, no Maranhão, a única coisa que nós precisávamos é realmente das coisas que são importantes para a nossa ação política. Porque é esse o sistema de comunicação. A outra fala dele. Abre aspas. Nossa única atividade em empresa é relativa à atividade política. Jornal, rádio e televisão. Temos uma pequena televisão, uma das menores talvez da Rede Globo e por motivos políticos. Se não fossemos políticos, não teríamos a necessidade de ter meios de comunicação. Então, ele diz tudo que eu disse até aqui. A mídia é usada para expor as suas opiniões. a sua visão de política. E justamente a mídia é um veículo de comunicação que os deputados e senadores dependem para poder ter em suas disputas eleitorais. Então, no momento em que alguns são proprietários desses meios, outros saem prejudicados, não conseguindo ter uma disputa eleitoral justa. Segundo, e um dado importante para a gente entender esse cenário, é o da pesquisa do Cataribop, que ele diz que o consumo de TV pela população brasileira é ascendente, ao contrário do que a gente pensa. A gente pensa que surgindo a internet e tudo mais, esse consumo vai diminuindo, mas pelo contrário, ele está aumentando. e 53% a ver como uma fonte confiável de informação. Bom, e aí diante desse cenário, a gente ainda tem um outro fator que é o coronelismo eletrônico. O que é o coronelismo eletrônico? É quando a mídia regional, vou ter que correr um pouquinho, é quando a mídia regional ela se filia à mídia nacional. ou seja, concentra mais ainda a informação. Tudo bem? Bom, eu vou passar, por causa do tempo. Fica evitante que o coronelismo, ou seja, a propriedade mitiática dos políticos é um obstáculo para a evitivação da democracia no Brasil. Bom, e aí, quando nós temos o coronelismo eletrônico, como ele funciona? A mídia regional ela se filia nacional e a programação da mídia regional passa a ser 90% da nacional. Ou seja, o que é construído aqui, nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, é passada para todo o Brasil. Por exemplo, a Rede Globo ela chega a 97% do Brasil, ou seja, 97% da população vê a mesma programação que a gente, exceto 10%. Esses 10% geralmente são utilizados para a publicidade e para os jornais. É, da programação. E a Constituição diz, em relação à cultura que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão ao seguinte princípio desse conhecimento de a gente não utilizar ele em prol da sociedade. Então, é importante a gente cada vez mais entender esse contexto, entender quais são as estratégias desses grandes conglomerados, dos políticos, para que a gente possa ser intermitidas efetivas em prol da sociedade e, consequentemente, nesse caso, da democratização dos meios de comunicação. Obrigada. Obrigada, Luana. Vocês viram, fundamental a gente conhecer, tinha gente que nem sabia que os políticos tinham tantos veículos assim e como é que eles conseguiram e ser totalmente proibido pela Constituição que é mais surreal. Então, até para a gente entender realmente por que isso é errado. Não adianta falar assim, ah, não, mas as pessoas físicas e jurídicas podem ter meios de comunicação. Podem, contanto que elas não sejam políticas. Se for um político, não pode. Porque exatamente são eles, deputados, senadores, poder executivo que vai conceder, que vai renovar essas concessões públicas, ou seja, essas emissoras de rádio e TV. Então, a gente precisa ficar atento como é que esses políticos são estratégicos e como é que eles se defendem, mas ao mesmo tempo como isso tudo está errado. E assim, como é que, o que nós podemos fazer para mudar esse cenário. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mídia e diversidade cultural. A gente está vendo aí a Constituição, será que existe realmente diversidade cultural nessa mídia? E quem vai falar para nós sobre esse tema é a Tainá Queiroz Alves. Tainá. Boa tarde, agradeço a presença de todos. E é o que a Eula falou, eu vou falar um pouco sobre mídia e diversidade cultural e vou apresentar se há, de fato, diversidade cultural na mídia aberta. Tendo em vista que a mídia se tornou a fonte primária de informação dos indivíduos, estudiosos têm se dedicado cada vez mais a entender como certos grupos empresariais monopolizam a comunicação e excluem a principal função que é informar. mas antes eu vou falar que dos anos de 1975 a 1985 são os anos que mais ganham destaques pois há uma dedicação das emissoras brasileiras em buscar copiar o padrão globo de qualidade em seus produtos e também há um aumento no número de televisores nos lares brasileiros. Não sei se dá para ver direito porque está bem pequenininho mas em 1970 os lares que obtinham TV eram cerca de 4.250 de lares com televisores no entanto já em 1980 houve um aumento significativo para 14.143 televisores assim com esses números também tem a influência da rede globo que desde então tem se tornado a principal a principal emissora dos lares brasileiros e ela é a que concentra a maior audiência e verbas publicitárias sendo totalizando o valor de 152 milhões 989 mil 668 reais só em publicidade e investimento em audiência em seguida vem a bandeirante em torno de 131 milhões 24 mil 974 reais e o SBT com investimento de 30 milhões 518 mil 242 reais em investimento e esses dados foram retirados do Mídia Dados deste ano que saiu recentemente faz uns dois meses assim quando a gente analisa nessa pesquisa que é em conjunto na verdade a gente vê que não há atuação do Estado ele normalmente é tolerante a essas condições e que epífia a situação da regulamentação e da democratização dos meios de comunicação tanto que o Estado às vezes ele é conivente com o que os grandes grupos impõem a fim de estabelecer uma relação amigável com os donos de oligopólio e monopólio do Brasil dessa forma a gente tira que a omissão do governo diante desse problema da concentração midiática reflete na desigualdade de acesso aos conteúdos e na promoção da diversidade cultural e assim se faz necessária cada vez mais a regularização dos conteúdos de mídia para que sejam garantidos o pluralismo a democratização da comunicação e a diversidade cultural a qual faria o telespectador aqui no caso já que o objeto é TV como formador de sua própria opinião o vínculo entre cultura nacional e regional encontra-se presentes no capítulo 5 da comunicação social da constituição federal de 1988 e nela é possível destacar que os princípios que regem a programação de televisão de emissoras e rádios de TV e no qual determina no artigo 221 no inciso no inciso 2 a promoção da cultura nacional e regional e o estímulo à produção independente que objetive sua divulgação e no inciso 3 a regionalização da produção cultural artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em leis e quando a gente analisa os acordos internacionais é válido ressaltar também que é válido destacar a Unesco que faz uma defesa de uma mídia pluralista e diversa em especial a convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais em que elaborada em 2005 em que destaca que a diversidade cultural se manifesta através dos diversos modos de criação produção difusão distribuição e fruição das expressões culturais quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados além disso no âmbito nacional ela coloca que deve-se adotar medidas objetivando promover a diversidade da mídia inclusive mediante serviços públicos de radiodifusão e a elaboração dessa convenção faz com que seja debatido os problemas enfrentados no que tange a circulação e produção das diversas expressões culturais tanto no âmbito internacional nacional e local assim a gente tira que é imprescindível que haja a produção e a promoção e a valorização da diversidade cultural e regional por parte da mídia tendo em vista que o Brasil é um país multiculturalista no entanto quando a gente analisa os meios de canais e os meios de comunicação a gente vê que há uma incoerência dos canais e principalmente a TV aberta que traz um desrespeito na sua grade ao que está previsto na Constituição Federal e também há uma insignificante expressão da diversidade cultural e um descumprimento de leis que regem o direito à proteção e difusão dos bens culturais e quando ocorre de alguma rede de TV investir no local na verdade a intenção dela é só obter lucro com a prática a exemplo temos a Rede Globo de novo que investiu em emissoras afiliadas e filiadas no interior de São Paulo e Minas atingindo seu público local trazendo uma maior popularização da emissora e um maior ganho com publicidade nessas regiões também como a Luana bem colocou o conteúdo que é transmitido por essas emissoras afiliadas e filiadas é produzido nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo que são as cidades sede da Rede Globo e a consequência disso também pode ser vista quando o governo federal investe em grandes grupos de mídia e além de promover contradições políticas pois esses grupos também ratificam disputas regionais e o eixo Rio-São Paulo é o maior beneficiado eu acho que também é válido afirmar que quem controla a comunicação nos dias atuais são grupos de famílias a exemplo a família Marinho Abravanel Saad Mesquita entre outras famílias as quais controlam cerca de 90% da mídia e apesar dessa estrutura ser constituída por famílias a maioria dos programas dessas emissoras provém de multinacionais e são embutidos de fora além disso está presente no código brasileiro de comunicação que o indivíduo não pode ter participação em mais de 10 concessões mas o que ocorre na prática é o aumento gradativo da concentração midiática na mão de grandes empresários e políticos acompanhado dessas velhas estruturas de propriedade familiar é só para vocês terem uma noção é a Rede Globo representada pela família Marinho possui 17 concessões de TV a bandeirantes que é a bandeirantes da família Saad e o SBT da família Bravanel cada uma possui nove concessões dito isso eu acho que é importante que a gente observe que o conteúdo que é difundido pela mídia não leva em consideração a realidade cultural de cada cidade brasileira sendo cada vez mais emergente a inclusão de políticas voltadas para a democratização da mídia e a diversidade cultural tanto na agenda pública e uma maior participação da sociedade civil obrigada obrigada Tainá a gente viu a importância de saber o que é essa diversidade cultural e se realmente a gente está colocando ou não até olhando para a nossa legislação e a legislação internacional e as incongruências que a gente observa principalmente na TV aberta e falando ainda de TV aberta a gente vai analisar agora essa questão da programação infantil na TV brasileira mas por que a programação infantil vocês vão ver que acabou criando um buraco na nossa programação da TV aberta lembre quase 100% da população vê TV vê TV vê TV aberta e nós temos muitas crianças no Brasil e o que foi que aconteceu com a programação infantil por que a gente não está vendo tanta quer dizer por que a gente não está vendo na verdade programas infantis na TV aberta o que está acontecendo o que aconteceu e o que pode ser feito o que fala a legislação sobre isso para falar sobre esse tema quem vai nos mostrar vai nos mostrar e também explicar melhor essa temática vai ser a Cintia Augustinha dos Santos Freire que também trabalha aqui conosco na Casa de Rui Barbosa no projeto de economia política da comunicação e da cultura boa tarde a todos e todas como a doutora Ayula falou eu sou colaboradora aqui na Casa no projeto em que ela desenvolve concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural análise das estratégias de grandes conglomerados de mídia nesse projeto eu vou trabalhar a programação infantil na TV brasileira falando da mídia televisiva especificamente que é o objeto de estudo então dada a influência que ela tem no cotidiano no desenvolvimento cultural da sociedade ela pode criar e fomentar novas visões de mundo de valores e alterar as formas de socialização que as pessoas podem ter umas com as outras a criança no caso que a gente vai trabalhar essa temática então tendo em vista essa influência da mídia televisiva no meio acadêmico começou a se questionar que tipo de programação estava sendo oferecida na TV aberta o que estava sendo oferecido para a criança e percebeu-se que gradativamente a programação infantil ela estava sendo retirada da TV aberta e por que isso estaria acontecendo? um dos motivos que uma desiposta que pôde ter sido levantada é que isso acontece devido às restrições que foram dadas a esses meios de comunicação que durante a programação infantil eles não poderiam fazer propagandas eles não poderiam fazer bechandagem voltados para a criança para o consumo então o CONAR e o Estatuto da Criança e da Adolescência tiveram grande atuação nisso para que tivesse o impedimento dessa publicidade bom eu elas falaram bastante já sobre a concentração midiática os temas eles se relacionam entre si então para a gente entender o porquê dessa ausência de programação infantil na TV aberta a gente precisa voltar a questão da concentração eu não vou me ater muito a isso porque elas já falaram mas esses cinco grandes conglomerados de mídia que são os maiores do país eles concentram de fato a comunicação e o que é que isso implica né fortemente na comunicação eles controlam o acesso à informação eles controlam o conhecimento eles controlam a educação eles controlam o direito de propriedade eles controlam o direito a voz a produção então assim eles controlam tudo né porque assim enquanto conglomerados eles não tem só a TV a gente vai se ater a esse dado mas a verdade é que sendo conglomerados de mídia eles tem outras linhas de atuação dentro da comunicação no país e a influência muito grande então assim eles influenciam na política na economia e na sociedade então é um impacto muito forte que eles têm por isso que é tão importante a gente ter essa preocupação e entender esse cenário elas também já falaram do artigo 54 né que os deputados não podem ter essas concessões públicas mas eles têm né e aí com esse domínio o que que acontece eles não cumprem né no caso as TV abertas não cumprem o artigo 221 da constituição que eu vou meter no inciso 1 que diz que preferencialmente a finalidade educativa eles devem fazer artísticas, culturais e informativas então pensando na TV aberta né na Globo no SBT na Record na Band na Rede TV que são os maiores conglomerados como é que essa programação né tem essa programação infantil a gente consegue perceber como é que ela está acontecendo se ela está acontecendo se o governo realmente faz cumprir a lei a gente conclui que ele não está fazendo por que que ele não está fazendo porque os congressistas estão envolvidos nesse processo então eles decidem eles votam eles detêm né esse setor e fica um movimento cíclico né não consegue mudar a Luana falou da concessão pública que vale a 10 anos a gente não tem nem noção porque a gente não ouve falar de que houve uma renovação de concessão pública né a gente tem a ideia de que esse serviço porque é um serviço ele é contínuo né e pertence às famílias ou enfim aos detentores que tem esse meio de comunicação então assim o que que isso é ruim para o Brasil porque a consolidação da democracia ela acaba não acontecendo por quê? porque a gente enxerga tudo né pelo viés desses meios de comunicação então voltando para a questão da comunicação da criança a criança também ela desde muito cedo vai tendo contato com esse ambiente né e ele que estava no nome de quem as gêmeas também já falaram sobre isso eu não vou me ate vou pular rapidinho são os políticos as igrejas né e são as famílias são os mesmos que que tem o o domínio disso bom a declaração universal dos direitos humanos diz que todo indivíduo tem direito a comunicação a pergunta que a gente tem que fazer é que se realmente com esse cenário nós temos esse direito se todo mundo sabe que tem esse direito né se desde muito cedo porque educação começa desde muito cedo né então a criança ela tem conhecimento de que ela tem esse direito as famílias tem conhecimento de que eles tem esse direito a gente precisa pensar nisso né bom a mídia principalmente a tv ela trabalha com coisas né que as pessoas se identificam e ela vende produtos então ela vende ideias ela vende ela coisas que a gente pode consumir né é aquela influência que a gente falou anteriormente né ela influencia a sociedade ela influencia no cenário político então ela fomenta coisas né e hoje de forma massiva a gente não vê na tv diversidade cultural a gente não vê negro índio de modo geral né no cenário da comunicação da tv nos programas que são feitos né então a gente precisa pensar nesse papel porque a criança ela vai crescendo nesse ambiente e ela vai percebendo aquele cenário né isso se estabelece como se fosse uma coisa comum como se fosse esse o brasil que a gente vive na verdade o brasil tem um universo muito maior muito mais plural então se a gente diz que a mídia a tv ela pode fomentar valores ideias implantar conceitos a gente tem que se perguntar eu faço uma pergunta para a gente se questionar será que na infância que é no começo de tudo a tv tende a usar toda a sua programação midiática com o objetivo de transferir ideias mudar comportamentos ou implantar comportamentos padrões tudo de diferentes formas e contextos a gente pensar nisso né então por que a programação infantil sumiu da tv aberta até o ano 2004 a programação infantil ela ocorria em todas as tvs dos grandes conglomerados que a gente está falando aqui tv aberta e simpa né depois de 2004 a globo tirou da programação e aí veio a record a band eles não têm programação infantil nessas tvs a umidiadagem na verdade não considera que a record tenha porque ela só tem uma programação muito pequena no final de semana então de nove a onze mas ela flutua né então durante a semana ela não tem nada a band não tem nada em nenhum dia nem segunda a sexta nem final de semana a rede globo também o sbt ela tem programação infantil durante toda a semana no final de semana ela tem uma programação pequena ela faz basicamente como a record faz faz os domingos de nove até mais ou menos as onze né a rede tv tem uma programação infantil de sete da manhã até as oito um programa aos domingos só que a programação de final de semana ela é tão insignificante que o midiadados ele não leva em conta né e durante as semanas as outras tvs também elas não aparecem eles vocês podem ver aqui que só o sbt tem programação infantil aqui ixi fui errada peraí me perdi não aqui é aqui né é só o mais forte que é o de lá os outros não tem programação infantil não tem programação infantil as demais tvs e são só o lilás vocês podem perceber que tem no sbt que tem programação infantil e é durante a semana no final de semana a programação infantil que é tão pouca né eles nem levam em consideração que tem programação infantil aqui eu botei a globo e o sbt né são dois grandes só para vocês terem uma ideia na verdade do que eles têm na sua organização porque não é só a tv a gente está falando da tv né mas como veículo de comunicação tudo que eles tem e aí eu botei a globo e o sbt porque a globo não tem mais programação infantil ela é uma tv comercial as duas são né mas eles visam as duas só o lucro o sbt resolveu fazer o enfrentamento e manter a programação infantil e aí percebeu que ainda assim ele tem ganhos né o é o marcelo parada ele diz que ele a programação infantil abarca um quarto né do do faturamento da do sbt e ele fideliza é o seu telespectador com essa programação porque aí né vai crescendo vendo aquele ambiente a globo embora não tenha essa preocupação o que ela teve de faturamento foi cinco vezes de maior que a record que também não tem programação infantil então é só para vocês entenderem que existe mercado para todo mundo é uma tv comercial a gente não é contra a tv comercial nem que ela ganhe enfim fature mas é o quanto fature o quanto ela não faz o papel para qual ela existe né isso a gente está falando só de programação infantil então assim ela a tv aberta ela tem uma penetração massiva nos lados brasileiros né então ela assim ela faz parte da nossa cultura do nosso contexto histórico desde sempre desde que ela surgiu há mais de seis décadas e sempre teve programação infantil né então assim a maneira como ela funciona é que está de acordo com o artigo 221 como elas falaram já e ela não está pautada em prol da igualdade de conteúdo né e não atende o que o artigo 221 diz que ela tem que fazer vamos ver que eu vou passar um pouco rapidinho por causa do tempo então outra coisa que eu acho super importante que o site Criança e Consumo diz que a nossa criança nosso adolescente ainda deve ter tv então assim apesar de termos outras mídias como a internet hoje aí o Lacedo falou que 70% dos brasileiros tem internet né muita gente 90% né eu tenho telefone celular 92% a situação internet pelo celular mas não justifica a tv aberta não ter o seu papel ela não cumprir o que ela tem que fazer ela ser um espaço de comunicação porque ela ainda é o espaço de comunicação das pessoas mais acessas onde tem mais inserção da criança né então assim a tv cultura por exemplo ela que é uma tv de estado ela lá em São Paulo tá vendo ela tem abandeirantes ela fica em ultrapassa e empata com a CBT eu botei a tv cultura eu vou passar aqui um pouco que onde a tv cultura está né 115 afiliadas que ela tem 26 estradas e no distrito federal veja bem na média de janeiro de julho de 2017 a tv cultura já é a quinta onde os saberes as tradições da cultura popular passam né então a criança ela precisa ela precisa ver tv com conteúdo né com qualidade e está imersa nela né ela se vê inserida ali ser um um meio de comunicação onde realmente possa ser um espaço feito para ela a gente não tem tempo para falar assim para discutir aqui mas além disso a questão do conteúdo outra coisa que a gente precisa pensar é que na tv onde na globo né que é o maior conglomerado e que puxou essa linha de não ter programação infantil o que eles estão passando os quais são os programas que passam nessa tv porque a criança está em casa vendo né o pai está trabalhando a gente não pode pensar só nesse mundo o eixo Rio-São Paulo como elas falaram a gente tem no Brasil várias situações vários contextos familiares então a criança realmente vê isso é um dado quem mais vê hoje tv no mundo ainda é a nossa criança nosso adolescente então nós devemos como sociedade nos questionarmos em relação a isso e pensarmos que esse espaço deve ser ocupado de forma correta para que a gente possa realmente ter uma comunicação democrática para todos e nesse caso como objeto de estudo onde a criança possa ser inserida muito obrigada muito obrigada bom obrigada 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 meninas vocês viram aqui essa mesa cheia aqui de mulheres isso é muito bom até mostrando também como é que nós estamos preocupadas em entender melhor esse cenário e o que nós estamos fazendo realmente em prol da sociedade e como é que nós estamos trabalhando com os nossos conhecimentos a gente viu desde mídia comunitária nossa realidade aqui na Rocinha aqui no Rio de Janeiro a gente viu a importância de criar dispositivos para organizar as informações que estão nas instituições culturais e como é que nós podemos disponibilizá-las para o público principalmente utilizando coisas que estejam a nosso favor trabalhando com dados abertos realmente compartilhando as informações a gente viu a questão da programação infantil como é importante a gente entender como é que esses grupos de comunicação estão trabalhando questão da relação dos políticos com a mídia e que não deveria existir mas existe na prática a questão se existe ou não diversidade cultural nessa mídia se a gente está seguindo nossa legislação nacional legislação internacional já que nós assinamos e vemos que cumprimos mas na prática isso não está acontecendo e o que nós podemos fazer já que nós estamos estudando tudo isso bom diante das questões que foram levantadas aqui agora nós vamos colocar à disposição de vocês para fazer os questionamentos então por favor quem quiser fazer pergunta vem aqui na frente por favor venham falem seus nomes e façam a pergunta e depois a mesa responde quem quiser mais fazer alguma pergunta já vem logo até para a gente ganhar tempo puxa está desligado em cima tem um botãozinho acho que foi boa tarde primeiro parabéns acho que o trabalho de todo mundo está muito legal mas meu nome é Dandara eu sou mestranda do PPGcom da UF e o meu projeto acaba se aproximando um pouco mais do da Luana então eu queria só fazer um levantamento eu achei muito legal o seu trabalho mas assim eu achei muito curioso principalmente por ser do Sarney que você está falando porque como eu atualmente estou pesquisando memes e comunicação política e o Sarney ele é um dos primeiros casos que a gente tem no Brasil de cidadãos cidadãos comuns lutando contra hegemonicamente de uma forma no meio virtual no meio de sites e redes sociais contra um político que foi em 2008 quando teve o Fora Sarney hashtag Fora Sarney e assim eu achei muito legal de repente até para levantar esse questionamento para você ou trazer isso de alguma forma para a gente e com esse cenário atual que a gente está vivendo pensar em de que forma ou se existe alguma forma que esses políticos que são detentores desse meio estão se armando para combater os meios que não estão dentro do poder deles mas é uma questão que fica no ar e se você quiser depois a gente pode conversar porque eu tenho várias bibliografias acho que vai ser legal era isso Olá me chamo Adler sou aluno do PPGMC da UF desde mais cedo veio em alguns momentos a pesquisa de vocês e eu lembrei de algumas referências talvez vocês já até conheçam primeiro é um documentário na Netflix chamado Nobody Speaks que é um empresário que parece que compra um jornal em Los Angeles e o Trump também está envolvido é algo bem sério que está sendo denunciado e lembrei de um outro caso também que é um outro livro que é do Tim Wu chamado Os Impérios da Comunicação que ele vai falar sobre os conglomerados também os oligopólios só que de fora e dá a impressão que o Brasil ele engatinha de tão catastrófico que é o cenário eu queria fazer uma pergunta para a Luana quando ela falou sobre o conhecimento ser cada vez mais difundido eu queria saber seu papel enquanto pesquisadora o que você acha quais podem ser estratégias que a gente consiga fazer com que a nossa voz chegue a cada vez mais pessoas é isso Boa tarde meu nome é Marcelo Fraga jornalista a minha pergunta é para a Landa a respeito dessas rádios nas favelas nas comunidades como fica a questão da sustentabilidade do investimento econômico nessas rádios e se com eles elas conseguem ainda ficarem longe de uma política que esteja ligada a esses setores que financiam essas comunicações obrigado mais alguém? não? então vamos começar com a Luana então respondendo a respondendo a primeira pergunta na verdade não foi uma pergunta mas respondendo eu acho que a gente está vivendo um contexto no Brasil que precisa ser reanalisado porque eu acho que essas eleições agora mostraram que o projeto político que vinha sendo feito não está mais dando certo então acho que esse é o momento para a gente analisar como essa elite política vai tentar reverter esse processo no qual ela está perdendo o poder eu achei muito boa o seu questionamento eu acho que esse é o momento mesmo para a gente tentar analisar essa nova conjuntura e respondendo a segunda pergunta eu achei essa pergunta maravilhosa muito boa bom o nosso projeto ele tem um blog que a Eula mostrou na palestra dela de manhã que é pesquisa IC FCRB no qual a gente deixa lá várias notícias sobre comunicação e cultura a gente faz uma nota sobre a notícia e anexa outras informações como da constituição de outros textos que a gente tenha lido que dialogue com aquela notícia temos uma parte também só de pesquisa que tem justamente toda a bibliografia que eu utilizei aqui está lá o mídia dados a pesquisa do Catar e Bop que eu disse também está lá está tudo lá para que justamente a sociedade possa ter um meio de chegar à informação além disso eu por exemplo faço parte de um movimento social a Rede Emancipa então sempre que possível eu tento juntar uma coisa à outra a Rede Emancipa é um cursinho comunitário então a gente tem um momento que é o círculo aí por exemplo eu já chamei as meninas para a gente fazer um círculo sobre políticas culturais para que os alunos possam ter conhecimento sobre o que a gente está discutindo aqui e bom é isso e também falando sobre o contexto atual eu acho que é muito interessante que a gente tenha bastante didática e que a gente converse mesmo com as pessoas converse com paciência não simplesmente coloque estereótipos nela mas converse tenha paciência e de uma forma uma entidade que eu vou conseguir passar esses nossos conhecimentos até mesmo num momento de fake news então acho que é muito importante a gente passar o nosso conhecimento para as pessoas bom é isso alô então como é o seu nome mesmo? Marcelo então achei que fosse Marcelo mas fiquei com medo de não ser eu não sei se você lembra que no começo eu vou falar sobre uma rádio comunitária comunitária não uma rádio de comunidade porque o que acontece o conceito de rádio comunitária dentro de uma norma mesmo legislativa ela é linda é aquela coisa de você ser plural de você não poder ter dentro da sua programação nenhum tipo de comunicação que seja tendenciosa órgãos políticos religiosos só que no dia a dia essa é a minha opinião eu ainda estou em pesquisa também mas por eu ter morado na Rocinha e conhecer bastante essa rádio dentro da própria Rocinha por exemplo existem mais duas rádios e uma rádio ela é direcionada totalmente para uma igreja evangélica lá dentro entendeu e tem uma outra que começou com outro viés mas não adianta dentro da programação tem uns três quatro programas também que são direcionados necessariamente para os evangélicos assim para para essa ordem de religião que chamam de evangélico e tudo mais mas dentro do conceito rádio comunitária ontem a gente teve uma palestra também com a Dilson que inclusive trabalha na UF faz um trabalho na UF maravilhoso é um pesquisador que está aí há anos sabe muito mais do que eu e ele me informou que dentro do espaço dele para apoio de rádios ele tem onze rádios comunitárias que são rádios que agregam todos esses conceitos solicitados pela legislação e eu perguntei para ele onde onde fica essas rádios do meio que são essas rádios que não necessariamente tem esse conceito mas que funcionam dentro das comunidades e tem uma identidade com a comunidade entendeu então assim eu não acredito que exista uma rádio pelo menos a maioria imparcial se é na Rocinha eu sei que a rádio Brisa por exemplo que é uma rádio super conceituada que é o meu objeto de pesquisa se eu te falar hoje que ela é uma rádio é imparcial eu vou estar mentindo para você entendeu porque ela tem um por exemplo ela falou mesmo para mim de manhã ela está com uma programação de uma igreja católica que já está lá há muito tempo ele falou que ele teve que tirar uma galera bem grande da programação nessa época eleitoral porque as pessoas queriam ter programas dentro da rádio para poder tendenciar a questão do voto então o Elias que é um dos fundadores e tudo mais ele tirou essa galera da grade da grade da rádio então eu acho assim a questão de manter longe os políticos ela é uma referência mas o político também não quer estar ali todo dia porque quando ele está ali todo dia além dele passar a mensagem ele tem que responder a mensagem então os moradores com certeza vão fazer daquilo ali um vínculo muito mais forte para solicitações cobranças e o político na verdade não quer isso ele fala assim olha eu prometo para vocês escolha educação vá de mim então acontece essa abertura para que eles falem mas não é uma ponte que se estabiliza e eu acho que é por isso também que os políticos não ficam ali o tempo inteiro porque essa é a minha opinião de observar também há muito tempo trabalhando na área eles querem aquele espaço para poder falar mas não querem receber e como é uma rádio que dá essa liberdade de um morador chegar lá e cobrar ou pedir ou solicitar ou eles ficarem ali o tempo inteiro martelando há uma utilização do espaço para divulgação mas não há uma utilização cotidiana entendeu e eu acredito que isso aconteça em muitas rádios é porque eleitoral as rádios ganham dinheiro sim claro que tem porque quando a gente fala de uma rádio para a comunidade ou uma rádio livre ou uma rádio aberta ela está em espaços que a rádio comercial não chega então ela se torna uma referência muito grande nessa área de opinião e tudo mais mas eu acredito que ela não seja cotidiana exatamente porque tem que ter esse retorno só um adendo no Nordeste eu tenho minha família é da Paraíba então as rádios lá elas falam muito mais da questão política mesmo e fazem fofoca e colocam quem quer reclamar ali para cobrar e o político tem que ir para poder falar e se explicar eu acho que aqui no Sudeste a gente tem uma preguiça política sabe ou uma cultura de preguiça política porque a gente não usa esses meios de comunicação para poder cobrar falar expor nossas opiniões e ouvir as opiniões desses políticos também é isso mais alguém quer perguntar? não? então até falando para vocês que todas as nossas queridas palestrantes dessa mesa aqui estão fazendo suas pesquisas e tem um painel realmente de pessoas de mulheres que estão estudando ali lendo todos os dias elas estão fazendo os projetos entendendo esse cenário tentando mostrar assim como é que a sociedade ela pode reagir como é que a gente pode democratizar essa comunicação essa cultura essa informação como é que a gente chega na sociedade então assim elas estão entrando isso é muito importante porque é bom que vocês vejam que tem gente que está fazendo e não apenas nós dos pesquisadores que estamos muito tempo no campo mas estamos trazendo também elas no caso que mulheres que tem um milhão de responsabilidades muitas são mães aqui e que tem as suas vidas mas também tem as suas carreiras voltadas para a pesquisa tentando mostrar esse diferencial que eu acho que é fundamental para todos que estão aqui todos que estão nos assistindo seja você mulher seja homem você pode contribuir então até para fechar aqui a mesa para elas fazerem as considerações finais delas eu queria que elas falassem como é que a pesquisa de cada uma que está sendo desenvolvida como é que ela pode contribuir com a sociedade que contribuição ela vai dar no caso a pesquisa vai dar a sociedade brasileira e daqui a pouquinho quando terminarmos a mesa nós vamos ter um intervalo de meia hora para tomar um café que as meninas já arrumaram lá fora então assim para dar um tempinho porque depois nós vamos ter uma mesa aqui sobre ludicidade e ativismo como formas de resistência e agência nas redes é um tema super interessante também que pessoas que estão pesquisando e mostrando análise maravilhosa para a gente acompanhar daqui a pouco mas antes vamos ver qual é a contribuição da pesquisa de cada uma qual é a contribuição que pode dar a sociedade brasileira a gente vai começar aqui com a Landa eu queria agradecer eu não estava esperando essa pergunta foi inclusive a pergunta que a gente respondeu na apresentação do pré-projeto exatamente na entrevista do mestrado para o pré-projeto eu queria agradecer a Eula a oportunidade porque ela é uma orientadora que não só pega no pé da gente em relação ao projeto mas ela fomenta que a gente produza eu acho isso muito legal a gente está aqui hoje é uma demonstração maior disso enfrentando plateia e tudo mais não é uma coisa fácil e então eu acho que todo tipo de comunicação é válido ser estudado toda referência principalmente a Rádio Brisa ela é uma referência dentro de uma comunidade que é miscigenada que é misturada que tem classes diferentes tem religiões diferentes e ali ela se tornou referência para todo mundo então eu quero estudar isso por que ela é referência e por que ela não é também para algumas pessoas qual é o diferencial dela o que ela está deixando de legado o que ela está deixando na questão da identidade da comunidade como é que é essa troca da identidade da rádio e da comunidade se 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 ela vai deixar algum legado ou não o que que a programação dela está trabalhando hoje o que que tem de diferente de anos atrás para agora enfim eu vou fazer esse trabalho de 20 anos o meu recorte é desde que ela começou em 1999 e a minha ideia é que a sociedade possa ter como referência o meu trabalho para saber o que que está acontecendo o que que já aconteceu e por que que essa rádio ainda é esse fenômeno dentro de uma comunidade como a Rocinha que inclusive tem várias referências de comunicação diferenciadas tem jornal tem internet tem é é páginas de notícias enfim é isso é exatamente existe um pequeno grupo midiático dentro da Rocinha ela é bem expressiva na verdade né então por que que essa rádio ainda está ali o que que ela está fazendo para continuar sendo destaque aí apesar das dessas novidades na área de comunicação né nesses 20 anos é isso eu queria agradecer a Eula né a super orientadora e queria agradecer também a casa de Rui Barbosa a oportunidade de poder fazer esse mestrado né sem custo zero e tenho a oportunidade de mostrar a experiência que eu adquiri ao longo de muitos anos e que tem poucos profissionais na área de tecnologia que trabalham com memória e acervo e e para mostrar também como é possível se informatizar fazer repositórios fazer disseminação interoperabilidade de acervo sem sem gastar muito sem basta que tenha uma gestão um planejamento de estruturar os dados é com com estudantes estudantes de várias áreas e e utilizar nós temos bastante o software aberto livre hoje em dia para utilizar não precisa de comprar não precisa de instalar software proprietário mesmo porque quando você faz um repositório é esses 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 formatos proprietários eles não são indicados para uso são indicados os formatos abertos para você fazer a migração ao longo do tempo para você fazer a preservação digital ao longo de muitos anos que daqui a vai acontecer um problema sério de preservação digital e aí tem que se então utilizar mesmo aproveitar e essas universidades da Europa que elas se dedicam muito a estudo de desenvolvimento de sistemas abertos né então eu agradeço essa oportunidade de poder apresentar esse produto que vai ficar na coleção da campanha civilista não só na campanha civilista vai organizar uma coleção importantíssima para a parte social política econômica da do país né e poder contribuir para outras instituições da de memória de acervo que elas possam utilizar esse trabalho de curadoria digital para poder organizar os seus acervos junto aos seus bibliotecários junto aos seus arquivistas museólogos o pessoal de TI junto com o pessoal de documentação muito obrigada então é isso vamos deixar as palmas para o fundo então eu agradeço a a Eula pela oportunidade de colaborar no projeto dela e a partir desse trabalho que surgiu a ideia de estudar né ter como objeto a programação infantil na tv aberta na verdade a área pensar na criança é algo que sempre fez parte do do meu trabalho eu acredito que podemos ter um país melhor podemos ser melhores pessoas podemos transformar coisas quando a gente tem conhecimento quando a gente tem valores quando a gente tem acesso a educação desde muito cedo né então a tv aberta sendo um serviço para a sociedade ela precisa deixar né fazer um trabalho onde o que se vê o que se produz para a criança possa ser alguma coisa que possa transformar esse ambiente né onde ela se insere né quando a criança vê se vê né numa com a programação que é voltada para ela uma programação educativa uma programação que não priorize jornais violentos que não priorize temas que ela não tem maturidade para compreender e passa no horário da manhã né passa o meio dia quando ela está com a sua família isso é algo que eu quero trabalhar sim para que isso possa mudar para que as nossas crianças possam crescer saudáveis né saudáveis dentro de uma estrutura que possa possibilitar ela ter um pensamento crítico não ficar numa comunicação onde ela não é vista como criança né mas sim como um objeto de consumo né cada vez para ela ver coisas para ela consumir ou para onde ideias possam ser plantadas e amanhã ela possa é é é é